O ex-presidente do Peru, Alan Garcia, morreu na manhã desta quarta-feira em um hospital em Lima, enquanto passava por uma cirurgia, depois que ele mesmo atirou contra a própria cabeça. Garcia tentou se suicidar quando estava prestes a ser detido devido a uma ordem judicial emitida por supostos crimes de corrupção vinculados ao caso Odebrecht. O anúncio da morte foi feito pelo secretário pessoal de Garcia, que foi o presidente do Peru por duas vezes, a primeira de 1985 a 1990 e a segunda de 2006 a 2011.